Olá meninos e meninas com mais ou menos de 30 anos, meu nome é Aline Nenorã e sejam muito bem-vindos ao meu canal E hoje minha gente temos um novo quadro no canal 2021, já chegamos a 2021 graças a Deus Espero que as coisas melhorem, não é verdade minha gente que negócio tá osso, tá osso, duro de roer Mas gente vamos então estrear um novo quadro aqui no canal que é imitando uma make do Instagram, certo? Eu vou pegar uma foto aleatória, qualquer foto que eu achasse mais bonita, uma maquilhagem que eu achasse nível hard Uma maquilhagem mais difícil mesmo e vou tentar reproduzir aqui com vocês no canal essas maquilhagens do Instagram, tá bom? E se vocês tiverem alguma sugestão de alguma maquilhagem do Instagram, deixem aqui nos comentários alguma página que vocês achem que tem maquilhagens bonitas Deixem aqui que com certeza eu vou lá dar uma olhadinha pra gente poder reproduzir aqui no canal, tá bom gente? A maquilhagem de hoje vai ser essa daqui, olha que coisa linda gente Olha esta make bafônica Eu quero muito que vocês deixem aí nos comentários qual é a nota que vocês me dão pra essa maquilhagem em termos de comparação Se ficou parecida, se ficou mais ou menos, se não ficou nada parecido, eu quero que vocês deixem aí nos comentários pra mim, tá bom gente? Então vamos fazer o seguinte, antes de começar, só peço pra vocês que não são inscritos no canal ainda Que se inscrevam no canal, que ativem o sininho de educações Que deixem o vosso like que ajuda muitíssimo na divulgação dos vídeos aqui no YouTube Vocês não sabem quanto isso ajuda gente, portanto deixem o seu likezinho aí E sem mais demoras, vamos então a essa imitação da make do Instagram E aí minha gente, como é que vocês estão? Vamos então para mais uma make sensacional Começamos com o Pee Louise pra poder fazer essa base pras sombras, tá gente? Não tem segredo, é muito facinho, bora lá Bom, feito isso a gente vai pegar um lapisinho pra fazer as marcações, tá gente? Eu acho que é bastante importante pra vocês que gostam de fazer maquilhagens mais artísticas Saberem que é importante fazer marcações antes de passar logo um delineador Ou de passar logo uma sombra É importante que você meça bem aonde você vai colocar o traço Porque isso faz com que a maquilhagem fique muito mais bonita e muito mais simétrica, tá? Bom, agora eu peguei a palitinha do James Charles Que tem muitas cores legais Vou usar esse azul pra poder contornar todo esse desenho que a gente fez, tá? Agora eu venho com essa palitinha da Be Perfect Porque na palheta do James Charles não tinha um azul assim mais clarinho Que eu pudesse fazer um esfumado E nós vamos esfumar todo esse olho A bordinha só pra que faça um degradê dessas cores, tá? Pra ficar bem bonito e bem esfumado Agora eu venho com esse delineador Xing Ling da China Gente, olha, eu não aconselho esse delineador, tá? Eu tô mostrando, mas eu fiz essa maquilhagem realmente Vocês vão ver que no final eu tive que consertar Porque esse delineador craquela todo, tá? O barato sai caro, gente Eu ia até fazer resenha no canal, mas não vou fazer Porque eu quero trazer coisas de qualidade só pro canal Coisas que vocês possam comprar que sejam baratas e que sejam boas, tá? Não adianta você comprar ser barato e ser uma porcaria, né? Não usem esse delineador do Xing Ling porque é horrível Do AliExpress, gente Não aconselho mesmo Então, feito isso, a gente vem com uma água micelar E vamos colocar num cotonete Pra quê, gente? Pra gente poder acertar essa linha Pra que essa linha fique milimetricamente certinha E não sobre nem um cantinho a mais, nem a menos Pra que essa maquilhagem possa ficar realmente bem parecida Com aquela que a gente viu, tá? Então, vamos limpando com essa água micelar E tirando todas as coisas que tiverem a mais ali As bordinhas, limpando e corrigindo, tá bom? E feito isso, gente A gente volta com o nosso piluíze Ou vocês podem usar também Caso vocês não tenham piluíze, gente Que nem todo mundo tem Vocês podem usar um corretor de olheiras O que vocês quiserem, tá bom? E aí a gente vai passar novamente ali Que... Pra que a gente vai fazer isso, gente? Que é pra poder a sombra que vier a seguir Ficar bem, bem forte, tá? Pigmentar mais Então, é importante vocês fazerem isso, tá? Depois que a gente tiver com a pálpebra bem preparada Com o piluíze ou com o corretor A gente vai pegar esse amarelo Amarelão, gente Bem amarelo mesmo Mais amarelo que vocês tiverem E que seja um amarelo que pigmente bem, tá bom? Esse da palheta do James Charles Pigmenta bastante, é muito bom mesmo E vamos passar no cantinho interno, né? Perto ali do cantinho interno do olho E vamos fazer um degradê depois de cores Vocês vão ver que eu vou colocar amarelo primeiro Vou colocar um laranjinha no meio Perto do amarelo Assim, um tom parecido com o amarelo E depois no final Eu vou colocar um laranja um pouquinho mais Avermelhado Um pouquinho mais Mais forte, tá? Vocês vão ver aí Agora a gente vem novamente Com a palheta do James Charles Vamos pegar o amarelo novamente E vamos fazer então A parte inferior dos olhos, tá? Eu vou fazer um esfumadinho na parte inferior E deixar isso bem, bem esfumadão, tá bom? Ah, gente Quase que eu esqueço de dizer Eu fiz o mesmo esfumado embaixo O mesmo que eu fiz em cima, tá? Coloquei amarelo E depois coloquei o laranja também Agora a gente vai pegar esse lapisinho branco Pra fazer aquela parte de baixo Que ela tem um delineado Gente, é uma coisa que eu nunca fiz na vida, viu? Mas vamos seguir lá o tutorial dela Vamos fazer, tentar fazer igual E a gente vai pegar um lápis branco Pra poder fazer esse desenho Que ela fez nos olhos Vamos pegar novamente esse eyeliner Que não presta pra nada E vamos colocar nesse desenho Que a gente acabou de fazer, tá? Por cima desse branquinho aí Gente, eu acabei pegando aquele mesmo azul Que eu usei, tá? O primeiro azul Pra poder fazer um esfumado Nesse delineado também Da parte inferior, tá? Bem devagarzinho Eu fui colocando por cima E fazendo um esfumado Porque é assim que tá na foto, né, gente? Então a gente tem que copiar a imagem Então vamos copiar Faz o esfumadinho bem devagarzinho Bem bonitinho Pra ficar tudo bem esfumado E parecido com a parte de cima, né? Que é esse o objetivo Agora eu peguei o delineador, tá? E nós vamos fazer um delineado Bem fininho, gente Que é só pra usar como base mesmo Pra os cílios postiços, tá? Não é pra fazer um delineadão, não, tá? Bem fininho Mais fininho que vocês conseguirem Melhor E agora vamos de máscara de cílios preferida Que é a minha da Essence Lash Princess E vamos tacar a máscara nesse olho, minha gente Porque precisa de bastante, tá? Então essa foi a make de hoje, minha gente Eu vou terminar de fazer o outro olho E já volto com o resultado final Pra vocês verem como ela ficou Minha gente, então essa é a maquilhagem Né? Os dois olhos Que eu acabei Eu quero que vocês agora Deixem uma nota pra mim Eu vou colocar a imagem lado a lado Pra vocês colocarem de 1 Não, de 1 não, vai De 0 a 10 Vai me dar 0, hein? De 0 a 10 O quanto essa maquilhagem ficou parecida, tá bem? Pode ser? Então, né gente Eu só tive um infortúnio aqui Uma coisa que deu errado Esse que é um eyeliner Que eu comprei do AliExpress Não presta, gente Não presta Porque começou a craquelar tudo Tava um trabalho tão bonito Até começou a craquelar A abrir Aí eu passei um eyeliner branco da NYX Que é muito bom por cima Mas ficou na mesma Meio craquelado Pra próxima eu já sei Que não dá pra usar Esses eyeliners do Xing Ling Porque dá nisso, né? Vou chegar de pertinho pra vocês verem Vocês conseguem ver? Que ficou meio craquelado Ai, que tristeza, gente Tava tão bonito Ai, craquelou tudo Por causa dessa porcaria Desse negócio aqui Nunca mais uso Então esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Desse formato de vídeo Deixem aí nos comentários Se vocês gostaram ou não E também, gente Me enviem imagens de maquilhagens Que vocês queiram Que eu traga aqui pro canal Se vocês ainda não me seguem no Instagram Me sigam lá no Instagram Que assim vocês me enviam As fotos que vocês querem Que eu reproduza aqui no canal Tá bom, gente? Muito obrigada de coração A todos vocês Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo